Olá, meu nome é Cíntia Rafaela e eu sou líder do ministério mais desafiador da igreja. Eu sou líder do ministério infantil e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância desse ministério na vida das crianças, a importância de ser um bom líder do ministério infantil, a importância da igreja acompanhar esse ministério. Hoje nós vamos estar falando tudo nesse vídeo e pela minha alegria vocês já perceberam que para ser líder do ministério infantil é necessário muito amor, muita alegria e muita criatividade. O ministério infantil ele é um departamento da igreja responsável pelo ensino cristão, aquelas crianças que frequentam a igreja e a principal função dele é agregar essas crianças, é desenvolver nelas um amor a Cristo e uma vida cristã, a ter uma vida cristã e a gente não pode esquecer os principais princípios, sua missão, seus valores, que está em primeiro lugar, que é o ensino da palavra de Deus. A gente sabe que o ministério infantil ele tem uma grande responsabilidade de fazer, de colocar no coração daquela criança, nós como líderes do ministério infantil, nós somos uma ponte aonde fazemos o contato dessa criança com Deus, é os primeiros contatos que ela tem com Deus, é quando ela está lá na salinha, quando ela está aprendendo sobre a palavra de Deus. E qual a importância de se disciplar uma criança? Eu ouvi de uma líder do ministério infantil, assim, um canal no YouTube que ela falava bem assim, ela tem um projeto que é Combi Missionária e ela dizia bem assim, que quando a gente ganha uma criança sobre Cristo, a gente salva uma vida toda. Mas por que isso? Porque a criança, muitas vezes, o coração dela está mais agregado a ouvir a palavra, ele está mais sensível a ouvir a palavra de Deus. A gente sabe que hoje elas estão passando por momentos muito difíceis, muitos ataques do inimigo, mas ela mesmo assim tem crianças sedentas da palavra de Deus. E se nós tivermos o cuidado, se nós tivermos a estratégia correta de evangelizar essa criança, nós teremos lá na frente jovens que estarão com a raiz do evangelho firmada na rocha. A gente vai ter jovens que serão líderes exemplares, nós teremos líderes de igreja, pastores, missionários, comprometidos com a palavra. Mas para que tudo isso aconteça, se inicia tudo na salinha do ministério de crianças. Na salinha lá, onde muitas vezes a salinha é vista como somente um passatempo, uma forma de ocupar as crianças para que elas não venham perturbar o culto. Mas não, se você é um líder compromissado com a obra que o Senhor entregou nas suas mãos, eu tenho certeza que o Senhor acende a chama do poder dEle e você começa a ministrar corações, a pastorear corações de crianças. Então, essa é a importância de nós firmarmos um discipulado que venha trazer transformação de vida naquela criança. Porque hoje a nossa igreja, ela vem sofrendo muitas dificuldades, porque lá atrás não foi firmado um alicerce cristão na vida dessas crianças. Então, há necessidade, há necessidade de nós trabalharmos para que nós venhamos colher lá na frente frutos, frutos que venham gerar sementes e essas sementes sejam espalhadas e assim venham gerar ainda mais e mais e mais frutos. É muito bom a gente discipular a criança. A importância é enorme. E o nosso segundo tópico é qual a importância de ser um bom líder do ministério de crianças. A gente sabe que o maior exemplo de liderança é o nosso próprio Jesus. Ele sabia conciliar, ele sabia as palavras certas, ele sabia a estratégia de Deus. E ele nos ensina na palavra dele. Hoje ele nos ensina, ele nos destrui, ele é o nosso maior mentor de como ser um bom líder. E eu sempre procuro ser uma líder onde as crianças possam confiar, onde os adolescentes possam encontrar uma amiga, onde eles podem se abrir, porque assim que é ser um bom líder. E para trabalhar com o ministério de criança, é necessário muito amor, muita paciência e muita criatividade. A gente precisa ter muita criatividade e principalmente, você precisa ter muita oração. Nem o ministério, ele prevalece de péssimo por debaixo da oração. E não é assim também, e não é diferente com o ministério infantil. Ele também requer uma preparação espiritual muito grande, porque as crianças, elas recebem 24 horas bombardeios do mundo, tentando seduzir a sua mente, tentando tirar o foco de Cristo e pondo nela cada dia mais, investidas do inimigo. A gente vê todo dia na mídia, nos filmes, o quanto eles tentam mudar a mentalidade de uma criança. A gente vê 24 horas investidas no inimigo, tentando usurpar o lugar de Deus no coração delas, colocando as coisas do inimigo. E isso é necessário, que a gente tenha uma vida de consagração, uma vida onde o Senhor, ele seja o nosso adicense também. Porque se a nossa vida estiver sendo consagrada diante de Deus, eu tenho certeza que quando as crianças olharem pra nós, elas verão o amor e a cintileza de Cristo. É necessário que um bom líder esteja em constante consagração. Porque o desejo de Satanás é de destruir as crianças, porque a gente sabe que as crianças são igreja hoje, e também as crianças serão a igreja de amanhã. Então ele investe duramente pra tentar destruir essas crianças. Então é necessário que a gente levante as nossas mãos, com muito poder e ousadia, vindo do Senhor, pra que a gente possa ser um bom líder. líder, não se intimide, não fique somente na salinha das crianças, somente levando desenhos, somente fazendo com que elas fiquem lá, perdendo seu tempo. Porque se você tá com esse pensamento de ser só, levar as crianças lá pra salinha, somente pra elas passarem o tempo de tudo e não pensarem, isso tá errado. O real sentido delas virem lá pra salinha das crianças é delas terem um momento com Deus. É um momento diferente, a evangelização de criança, o culto de criança é totalmente diferente de um culto feito com adultos. Verdade, requer muita criatividade, requer recursos, requer também muita dedicação, e principalmente recursos visuais. Porque a criança, ela retém aquilo que ela consegue ver, aquilo que chama a atenção dela, e isso sim, ela consegue guardar no coração dela. Então, é necessário você se preparar, fazer uma boa aula, se consagrar. Não é só porque você tá trabalhando com crianças que você diz, ah, eu vou fazer qualquer coisa e tudo bem, elas vão entender. Não, requer você tá sendo lá, discipuladora, você tá sendo instrutora. Então, você precisa ensinar a criança o amor à palavra, o amor a Deus. Hoje, o mundo carece de amor, carece de perdão, e você precisa ser essa pessoa que vai apresentar o verdadeiro amor. Hoje, a gente recebe crianças que elas passam por momentos muito de dificuldade dentro de casa, e a gente precisa ter um preparo físico e mental pra te receber essa criança. Às vezes, a gente recebe crianças na igreja que elas são violentadas em casa, recebe crianças que elas já foram abusadas, recebe crianças que elas se automutilam. Então, a gente tem que, um bom líder, ele tem que estar preparado pra receber essas crianças. A gente tem que ter estratégia pra estar agregando essa criança, entendeu? Então, você precisa ter muita consagração e muita dedicação, e principalmente, amor pela obra do Senhor. Líder, não se limite somente em lápis de cor e papel. O Senhor tem coisas muito maiores pra sua vida. O Senhor te chamou com um propósito extraordinário, um propósito que é, eu digo que é um dos mais importantes da igreja, que você está sendo um instrumento de Deus, um instrumento levando, dizendo, olha aqui, Senhor, eu trouxe essa criança pra que tu conhecesse ela. Ela chegou sábado na minha igreja e é a primeira vez que ela veio aqui. Eu estou te apresentando ela, eu estou falando de ti pra ela. Já pensou você apresentar uma criança a Jesus? E você ser esse instrumento, você ser aquela pessoa que vai levar ela a amar Jesus, a apresentar a Jesus. Eu fico, assim, muito emocionada quando eu penso nesse propósito que o Senhor me entregou nas minhas mãos. E eu sempre busco, assim, Senhor, aumenta mais, aumenta mais esse fogo, aumenta mais esse amor. E eu quero arder, arder cada dia mais, ser cheia desse espírito que me encoraja a evangelizar crianças. Eu amo demais, eu amo, eu amo, é uma coisa extraordinária. Dizer, Senhor, eu sou aquela que apresenta todos os sábados uma criança a ti, eu sou aquela que mães procuram desesperadas que sabem, que têm a certeza de que tu pode transformar, sabe? Porque eu recebo mensagens de mães que pedem a ajuda. Então, eu acho isso, assim, extraordinário, extraordinário. Então, é necessário. Necessário, um bom preparo, o Senhor ainda vai te trazer crianças necessitando de amor, necessitando de carinho, necessitando de conselho. Então, esteja preparada para isso, esteja apta a trabalhar com essa criança. Então, se preparem. O nosso terceiro tópico, nosso terceiro tópico é o seguinte, como a igreja pode ajudar o departamento infantil? Qual é a importância da igreja estar aliada do pastor apta a trabalhar com essa criança? Então, se preparem. O nosso terceiro tópico, nosso terceiro tópico é o seguinte, como a igreja pode ajudar o departamento infantil? Qual é a importância da igreja estar aliada do pastor ou estar aliado ajudando a líder do Ministério Infantil? A igreja vai ter um papel fundamental. Quando nós, líderes, recebemos o apoio de um pastor que se importa com as crianças, que está lá para ajudar e dizer, olha, o que você precisar, você fala com a gente, a gente vai estar ajudando. Aquele que, os irmãos que, quando a gente levanta a campanha de oração para o Ministério Infantil estão lá, firme e forte, ajudando na campanha do Ministério Infantil, então, a gente se sente muito mais motivado. A igreja também precisa estar preparada para receber diferentes crianças, né, porque tem aquela criança que é mais agitada, tem aquela criança que é divertida, é muito necessário a gente ter o apoio, o apoio da ajuda financeira, apoio financeiro, apoio em oração, em tudo, a gente precisa de apoio, porque a gente sabe que muitas, em algumas igrejas, não são em todas, mas a gente sabe que não é, o Ministério Infantil, ele não tem, não tem muito valor, muito não, na igreja, sabe, mas a gente sabe também que tem igrejas que colocam o Ministério Infantil lá em cima, que tudo, quando a gente pede, vai lá, ajuda, e faz arrecadação de dinheiro para ajudar o Ministério, porque o Ministério Infantil também é isso, requer muito custo financeiro, porque tem lanche, tem culto, tem culto que precisa comprar a ornamentação para fazer a ornamentação, fazer a decoração, porque as crianças, elas são chamadas para isso, elas são muito, do que elas conseguem ver, o que chama a atenção delas, lá elas estão, então, mas para a gente realizar isso, requer um custo financeiro, então, se a igreja estiver lá para ajudar, para auxiliar o líder, tenho certeza que esse Ministério vai ser um Ministério avassalador, um Ministério que vai assim, onde o Senhor vai levantando, vai instruindo pessoas para ajudar, e a gente não pode ter medo, então, a igreja tem um papel fundamental, na oração, no apoio, e questão financeira também, a gente sabe, que quando nós temos esse apoio, a gente está capazes de ir muito longe, mas graças a Deus, na nossa igreja, a gente tem recebido o apoio, dos nossos líderes, regionais, locais, graças a Deus, e é por isso que eu amo o Senhor Contigo, porque o Senhor, Ele nos capacita cada dia não, eu sou muito grata, muito grata mesmo, pelo Senhor, eu tenho dado esse privilégio de ser uma educadora infantil cristã, eu sou cada dia mais líder do Ministério Infantil, pastor, todos que estão vendo, que vão ver esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, que vocês sejam motivados pelo Espírito Santo de Deus, a ajudar o Ministério Infantil, a viver a importância do Ministério Infantil, e a importância de contribuir, a importância de ajudar. Eu quero te dizer, líder do Ministério Infantil, que o Senhor te levantou com esse propósito, de pastorear corações de crianças, o Senhor te colocou nesse Ministério para ser aquela que vai levar, que vai apresentar Jesus àquela criança. Então, seja um instrumento de Deus, seja a luz na vida dessa criança, e que ela possa ver na sua vida a luz de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.